Forró Bobbi, ao fim Ora me bate, me enche, eu sou minha mulher E deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me puxa, você é minha safada Eu posso só me dar uma lavada na rachada Ela me bate, me enche, eu sou minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me puxa, você é minha safada Eu posso só me dar uma lavada na rachada Menina do tempo, eu quero lhe dizer Faz mais de um mês que eu quero lhe falar Depois daquela transa que tudo aconteceu na minha cabeça Se você gosta que bate, eu vou te bater Se você gosta que xinga, eu vou te xingar Eu vou te beijar Olha me bate, me enche, eu sou minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me puxa, você é minha safada Eu posso só me dar uma lavada na rachada Olha me bate, me enche, eu sou minha mulher E deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me puxa, você é minha safada Eu posso só me dar uma lavada na rachada Olha me bate, me enche, eu sou minha mulher E deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me enche, eu sou minha safada Eu posso só me dar uma lavada na rachada Olha me bate, me enche, eu sou minha mulher E deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me puxa, você é minha safada Eu posso só me dar uma lavada na rachada Menina do tempo, eu quero lhe dizer Faz mais de um mês que eu quero lhe falar Depois daquela transa que tudo aconteceu na minha cabeça Se você gosta que bate, eu vou te bater Se você gosta que xinga, eu vou te xingar Eu vou te beijar Olha me bate, me enche, eu sou minha mulher E deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me enche, eu sou minha safada Eu posso só me dar uma lavada na rachada Olha me bate, me enche, eu sou minha mulher E deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me enche, eu sou minha safada Eu posso também dar uma lavada na rachada Menina do tempo, eu quero lhe dizer Faz mais de um mês que eu quero lhe falar Depois daquela transa que tudo aconteceu na minha cabeça Se você gosta que bate, eu vou te bater Se você gosta que xinga, eu vou te xingar Eu vou te beijar Olha, me bate, me xinga, você minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me puxa, eu vou ser minha safada Eu posso também dar uma lavada na rachada Me bate, me xinga, você minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me puxa, eu vou ser minha safada Devagarzinho, 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 vai Me bate, me xinga, você minha mulher Deixa eu pegar fogo aqui nesse cabaré Me lambe, me puxa, eu vou ser minha safada Eu posso também dar uma lavada na rachada Fora Sergiu, nos seclados, botando pra quebrar Na guitarrinha do amigo Alas Fombo Fombo, ao vivo